Minha herança está guardada por mim Que é Jesus Cristo que tenta me preparar Só o inimigo não poderá destruir Nem o nascimento nunca poderá lidar Só o inimigo não poderá destruir Nem o nascimento nunca poderá lidar Manda o irmão trabalhar mais com o Senhor Se for do fundo, leva junto a pessoa Pois cada alma tem ganhada o Salvador Tem mais a esperança que vai na sua lua Pois cada alma tem ganhada o Salvador Tem mais a esperança que vai na sua lua Irmão, tu sabe que Jesus brinca em mim Pois os sinais que você quer chegar no dia O que a pessoa é que você quer chegar no dia E lá no céu, o que você quer da sua própria vida O que a pessoa é que você quer chegar no dia E lá no céu, o que você quer da sua própria vida E lá no céu, o que você quer da sua própria vida Quem tá pegando a friqueza desta terra Tratou seu reino com o povo destruidor Mas quem trabalha pelo amor de Jesus Cristo O seu tesouro e estar no céu com o Senhor Mas quem trabalha pelo amor de Jesus Cristo O seu tesouro e estar no céu com o Senhor E aí